Essas duas pessoas ficaram feridas em um acidente hoje de manhã na avenida Hernani Pires Domingues, região norte de Rio Preto. Segundo informações da polícia, o carro seguia pela avenida quando, por motivos ainda desconhecidos, a motorista perdeu o controle e bateu em um poste. Perto do local do acidente, existe um trecho que está em obras. A motorista teve ferimentos leves e foi socorrida pela unidade de resgate. A passageira ficou presa nas ferragens. Os bombeiros precisaram serrar o veículo para retirá-la do carro. Ela foi levada para a Santa Casa e a assessoria de imprensa não informou o estado de saúde dela para a gente.